Meu amado, fala pra ele assim, bastante carinho, meu amado, é um novo tempo na sua vida, o Espírito Santo quer transformar, fala isso pra ele, a sua vida. E se você deseja realmente isso, nessa parte, eu te convido a pôr a mão sobre o teu coração, um minutinho, fechando os teus olhos, não é pra dormir, depois do almoço, a Deus feche os teus olhos e fale assim, Senhor Jesus, que eu seja totalmente aberto a tua graça, nesta tarde, porque eu estou aqui, para experimentar, para fazer uma experiência contigo, E neste momento, eu te peço, Senhor, esvazia de mim, o meu coração, para que eu possa estar cheio de ti, eu quero uma experiência contigo, Jesus, amém? Você acredita que a nossa vida pode ser mudada? Sim ou não? Você acredita que é possível alguém mudar o seu jeito de ser? Sim? Então, levanta a sua mão direito e fala assim, eu? Falou o seu nome, eu, Alquimá? Não ouviu seu nome, eu, Alquimá? Preciso, necessito Ser transformado Aplausos, Espírito Santo, meu irmão, irmão, é ele que transforma Ele que vai transformar as nossas vidas Eu quero começar Com essa profecia, na sua vida, nesta tarde Há um desejo de Deus Para a sua vida Olha para mim aqui agora Preste atenção Há um desejo de Deus Para a sua vida Impactar o seu coração Com a força do alto Impactar o nosso ser Com a força do alto Transformadora Com o Espírito transformador Com uma unção maior De poder nesta tarde Você crê nisso? Sim Sim Abre a sua Bíblia Em João, capítulo 3 Evangelho de João, capítulo 3 A minha Bíblia tem uma tradução Diferente Veja que a maioria está com a Maria A minha é Jerusalém É um pouco diferente Mas é só acompanhar Versículo após versículo Que dá certo Ok? Amém? Um notável entre os judeus À noite Ele veio encontrar Jesus Ele disse Rabi Sabemos que vens da parte de Deus Como mestre Pois ninguém pode fazer os sinais que fazes Se Deus não estiver com ele Jesus lhe respondeu Em verdade, verdade Te digo Quem não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Diz Felipe Codemus Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe E nascer? Respondeu em Jesus Em verdade, em verdade Te digo Quem não nascer da água E do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que nasceu da carne É carne O que nasceu do Espírito É Espírito Não te admires De eu te haver te dito Vós deveis nascer de novo O vento Sopra onde quer E ouves o seu ruído Mas não sabe de onde vem O coração Aqui em Manoazú Aqui no estado de Minas Há um povo Há um povo que tem o desejo de encontrar Jesus Há um povo que tem o desejo de ser de Deus Há um povo que quer experimentar a graça do Senhor E esse povo está aqui no cenáculo No 28º cenáculo Aqui para vivenciar esse percurso Esse povo amado, querido, querido de Deus É cada um de nós que estamos aqui É a sua família representada É o seu grupo Os seus amigos Em cada um que está aqui Este homem que queria encontrar Jesus Este homem, o pariseu Membro do cinédio Mestre da lei E era um homem que Era rico Generoso O evangelista João vai citar ele Três vezes Em seu evangelho Nicodemus Mas é interessante Que este homem Ele tinha afeição por Jesus Apesar dele ser Ligado ao cinédio Ele tinha afeição por Jesus Ele gostava de Jesus Ele gostava das pregações do Senhor Ele tinha desejo de ouvir Jesus Igualmente muitos De nós Eu e você Temos afeição Gostamos de ver Jesus falar Gostamos da palavra do Senhor Mas é exatamente para este homem Que Jesus vai dizer Necessário Você é nascer de novo E é intrigante Exatamente por isso Porque tinha algo diferente Faltava algo Na vida daquele homem Faltava ele Nascer no Espírito Faltava ele Fazer essa transformação Ser inteiramente Do Senhor E quando Jesus fala para ele Que ele precisava Nascer de novo Ele não consegue alcançar A imensidão disso Quantas vezes nós Também não alcançamos Essa imensidão Quantas vezes também nós Ficamos Confusos E aqui eu tenho certeza Que eu estou falando Para um povo Que quer vivenciar Essa nossa Eu tenho certeza Que eu falo para um povo aqui Que não é um povo Que está Lá no mundo Perdido Mas é um povo Que vivencia Um povo que vai à missa Um povo católico Um povo que busca Veja Jesus não falou É necessário Nascer de novo Naquele momento Para prostitutas Ele não falou Para drogados Ele não falou Para ladrões Ele falou Para Nicodemus Uma pessoa Que tinha afeição Com ele Uma pessoa Que estava Sempre Ali Que defendia Que defendia Jesus Só que não basta Defender o Senhor Não basta Ter afeição Pelo Senhor É necessário Nascer de novo É necessário Fazer Essa transformação Em nossa vida Mas alguma forma Que isso funciona Como que eu alcanço Essa graça Esse ir além Vivemos 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 Muitas vezes Uma espiritualidade A margem Somos católicos Conformados Católicos Simplesmente Conformados De sentar Num banco Assistir Uma missa De sentar Num plenário Assistir Uma pregação Meu querido 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 Deus Eu hoje Aqui como pregador Quero falar Para você Você não está aqui Para assistir Uma pregação Você está aqui Para viver Uma experiência Com Deus Amém E é esta experiência Que o Senhor Quer com você De nada Vai ser Transformada A sua vida Se você Vem e senta Nessa cadeira E assiste Uma pregação Do Valquimar E assiste Uma pregação Do Laersinho E assiste Uma pregação Do Lelete De quem quer que seja Pode ser O maior Pregador Aquele melhor Em oratória O rei das oratórias Sacras Pode vir aqui Mas se você Não estiver Com o coração Aberto A experimentar Mais e mais Da graça de Deus Você vai sair daqui Da mesma forma E eu quero te dizer Meu amado Querido Querido Deus Hoje o desejo Do Senhor É que você saia Daqui transformado É que você saia Daqui uma nova Pessoa É que você saia Daqui Nascido Da água E do Espírito Para não ser Mais um católico Pela metade Para não ser Um católico Meia boca Como a gente pode dizer Mas ser Verdadeiramente De Deus Ah mas isso Não é fácil E aí eu quero Trabalhar com vocês Alguns pontos Para nascer de novo Para o nascimento Naturalmente Há uma concepção No nosso nascimento Naturalmente Nós somos Concebidos Temos o tempo De gestação E Nascemos A não ser Que seja Que você seja Um extraterrestre Uma coisa Estranha De outro jeito Mas O natural É isso Olha para os seus irmãos O natural É que você Seja gestado E nasce A vida nova O nascer No Espírito Começa A ser gestado A gestação Inicia Na concepção E para Conceber Meu amado Querido Querido de Deus A concepção Da vida nova É O Arrependimento Olha para o seu irmão E fala isso Para ele Para conceber A vida nova É preciso Arrependimento E aqui Eu não falo De arrependimento Aquele que Muitas vezes Vai diante Do Senhor Com uma máscara De coitadinho Para lá E dizer Senhor Em oração Eu sou Pecador Não É aquele Que rasga O coração Diante do Senhor Senhor Eu sou Um católico Muitas vezes Um católico Porcaria Porque eu não Paro para rezar Porque eu não Tenho vida De oração Porque o Senhor Me dá tudo E eu não Tenho Muitas vezes Um louvor Muitas vezes Eu tenho Feito Com o Senhor É querer Fazer da minha Oração Da minha fé Uma moeda De troca Quero me aproximar Do Senhor Só para receber As bênçãos Arrependimento Aqui É rasgar O coração E dizer Senhor Eu não Te amo Como deveria Eu não Te amo Como deveria Porque nas Minhas orações Eu não Consigo Eu consigo Ficar Duas horas Num cinema Vendo um filme De lançamento Mas eu não Consigo Ficar Uma hora Diante De Ti Sem que O meu pensamento Voe Para longe Sem que Eu comece A pensar Outras Coisas É ser Sincero É colocar Senhor Realmente Eu não Te amo Com a Morbidoria Realmente Eu não Tenho Sido Este Homem Novo Realmente Eu não Tenho Renascido Do Espírito A cada Instante Porque Renascer Do Espírito O Senhor Vai dizer Para nós Repetidas Vezes Repetiu Três Vezes O que Quer dizer Para nós Você Precisa Nascer Do Espírito Renascer A cada Instante Amados Essa concepção No arrependimento É para que você Impulsione Arrependimento Vem em nossas vidas Para impulsionar A nossa caminhada E quando eu falo De arrependimento Não é Culpa Consciência Culpada Porque a culpa Paralisa Olha para os seus irmãos Falando sobre ele A culpa Te paralisa O arrependimento Te joga para frente Te lança Te faz Renascer Te dá Perspectiva De uma nova Vida Transformada No Espírito Santo E aí É preciso Ser Gestado A gestação É transformação Você não é gestado Da noite Para o dia E nasceu A partir do momento Que há O arrependimento Em nossas vidas A partir do momento Que há Este encontro Com Jesus E aqui eu quero E aqui eu quero dizer Que podemos Vem encontrar Com Jesus A noite E é muitas Vezes Nas noites De nossas vidas Que nós Precisamos Encontrar Jesus Que nós desejamos Encontrar Jesus Eu não sei Se você tem Passado por Noites Escuras Na sua vida Mas Eu tenho certeza Que este é o ponto Que mais você deseja Encontrar Jesus Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que é nas noites Traiçoeiras Nas noites De sofrimento Nas noites Escuras Onde nós Muitas vezes Não conseguimos Mais enxergar A saída É onde nós Muitas vezes Queremos E desejamos Mais e mais Encontrar Jesus Eu quero te dizer Que é um momento Propício Para este Nascimento O Senhor Escolheu Esta tarde Para que você Decidisse Nascer De novo Para uma Decisão Nascer Do Espírito Ser Inteiramente Dele A gestação É o crescimento Espiritual E no crescimento Espiritual Nós vamos Renunciando Aquilo Que não É De Deus Decidindo Ah mas é fácil Não Não é fácil Não tem Como ser fácil É dolorido Renunciar É dolorido Eu me apartar Daquilo Que É prazeroso O pecado É prazeroso Viver Viver uma vida Dúbia É prazeroso Viver um comodismo De fé Muitas vezes É prazeroso Mas é preciso Ganhar Nesse momento A força Pra renunciar Pra dizer Não Eu não quero mais Eu não desejo Mais isso E aí é briga Constante No meu interior É Briga constante Até o nascimento Que é o Testemunho Aparente Não é assim? Quando nasce Você vai ver Quem é Qual o rosto Que é Se parece Com quem Não é isso? Quando você vai ver Um nenenzinho Novinho Você vai assim Com aquela Expectativa Se parece Com quem? Com o pai Ou com a mãe? Com esse novo Nascimento Não é diferente Só que aí Nós temos Uma certeza No novo Nascimento Quando você Nasce Nasce para O testemunho Da graça E quando você Testemunha a graça Você é a cara De Deus Você se parece Com Deus Você Começa a ser notado Naquilo que você É a essência Naquilo que você Foi criado Naquilo que Que muitas vezes Nós temos deixado O tempo O mundo Deteriorar Mas o que nós Precisamos É voltar A essência De Deus Nascemos De Deus Somos criados Para Deus E Necessitamos Dessa vida nova Para ser de Deus Olha para o seu irmão Falando assim Com quem você Está aparecendo Hoje Pergunte para ele Isso Será que hoje As pessoas As pessoas Que nos olham Têm notado Em nós A aparência Com Deus As vezes Tem aquelas visitas Inconvenientes Que vai visitar Os filhos da gente Quando nasce Nossa Mas não parece Nem com o pai Não com a mãe Não é? Mas o pai e a mãe Olhem e sempre Encontram um traço Um gesto Alguma coisa Olha Tem um branco do olho Aí que parece comigo Não é assim? Só que quando Deus Restaura Deus restaura No original Deus não vai Simplesmente Lá e passa Um caldo Não Ele raspa Raspa Faz todo um trabalho De raspagem Para restaurar No original E aí É O nosso Novo nascimento E para isso Nós precisamos Realmente Despujar O homem velho Dá um pulinho Ainda Sua vida Lá Mais na frente Efésios 4 Efésios capítulo 4 A partir do Reciclo 22 É a pésios capítulo 4 A partir do versículo 22 Vamos pegar o 21 Se realmente O ouvisteis E como é a verdade Em Jesus Nele Compostos ensinados A remover o vosso modo De vida anterior O homem velho Que se corrompe Ao sabor Das consciências Enganosas E a renovar-nos E a renovar-nos Pela transformação espiritual Da vossa mente E revestir-vos do homem novo Criado segundo Deus Na justiça e santidade da verdade Na justiça e santidade da verdade Eis o nosso desafio Despojarmos do homem velho E o homem velho Tem umas características Propícias dele Falta de entendimento espiritual Ele é o homem fingido Ele finge que não entende O que Deus está querendo Da sua vida É o fingimento Que acomete Todo homem velho Que acha que pode E está vivendo Ao mesmo tempo Em dois lugares Pode ser de Deus E pode estar Nas coisas do mundo Há aqui um chamado Ao radicalismo de fé Eu sou de Deus Quero ser de Deus Quero me despojar Do homem velho Quero renunciar A vida velha Quero entender Minha espiritualidade O homem velho É duro de coração Ele é governado Pela carne Sabe o que é uma pessoa Governada pela carne? Às vezes Quando nós falamos isso Nós pensamos Às vezes É aquela pessoa Ah Que vive na prostituição Que vive ali Ou outro A gente pensa Pensa logo Nos pecados Mais escabrosos Mas esquecemos Que de pequenos Pecadinhos Se faz um grande Pecador Mas esquecemos Que os pequenos Pecados É que muitas vezes Nos dá passaporte Direto para o inferno É necessário Que sejamos governados Pelo Espírito Santo O homem governado Pela carne Faz concessões Ao pecado Ah Isso antes Era pecado Isso antes Era algo Que horrorizava Mas hoje Isso está normal A normalidade Da atualidade Entra Em um ser Do homem velho E transforma O pecado Em naturalidade O homem espiritual Combate o pecado Não aceita ser rotulado Pelo pecado O homem espiritual Sabe Que mesmo se ele Acontecer na vida dele Uma queda Ele tem a mão De Jesus Para o levantar E um combate Ele não aceita Ficar no chão Se você é um homem Ou uma mulher Espiritual Querido Queridos Deus Você não aceita Ficar no chão Você não aceita O rótulo Do pecado Sobre a tua vida Eu tenho certeza Que você está Me entendendo Eu tenho certeza Que você está Alcançando Aonde precisa chegar Aí na sua vida Quais as coisas Que você já rotulou Ah eu nasci assim Eu não vou mudar Nunca Esse é o meu temperamento Pois eu te digo O Espírito Santo Tem capacidade De impactar A sua vida E transformar O seu temperamento Sim Para a honra e glória Do Senhor Jesus Ah mas eu não tenho Paciência Meu amado Querido Querido De Deus Fruto Do Espírito Santo E é um fruto Que eu clamei Muito Para adquirir É a longanimidade Sabe o que é isso? Pergunta para o seu irmão Se sabe o que é isso Longanimidade Deixa o irmão dormir Não faz pergunta É a paciência Além da paciência Ser paciente Além da paciência Aí tem aquelas pessoas Que falam assim Ah mas fulano É um mosca morta Pode fazer tudo com ele Ele não está nem aí Está sorrindo Às vezes as pessoas Estão falando isso comigo Ah mas Pode pintar E guardar com você Pessoal faz isso Faz isso Faz isso Pisa em você Você está ali Sorrindo e abraçando A minha resposta É sempre essa Meu irmão Minha irmã Quando eu me converti Porque é preciso Ter paciência Além da paciência Para suportar Muitas vezes Aquela pessoa Até dentro Da nossa casa Você conhece Alguém Você olha E você olha E diz Chegou Pronto A orela de santidade Assim já começa Derreter É isso O homem espiritual Alcança a graça Da longanidade E o Senhor E o Senhor E o Senhor Vai dizer isso Renovar-vos Pela transformação espiritual Da vossa mente Vai dizer na sua festa Começa aqui Na minha mente Eu preciso decidir Que eu quero ser Um novo homem Que eu preciso Nascer de novo Começa aqui Essa decisão Porque essa decisão Vai abrir o meu coração Ao Espírito Santo E o Espírito Santo Vem e me transforma Todo o meu interior Todo Esse meu jeito Insuportável Porque tem gente Tem aquelas pessoas Que Que se Se olhar no espelho Já rodam Pra si mesmo Não tem? Vocês conhecem? Não é isso, Mário? Alguns assim Se olhar no espelho É tão Desse jeito Tem aquelas pessoas Que Acordam de manhã Com arrependimento De não ter morrido Na madrugada Com mau humor Lá Alto grau É aí que eu preciso dizer Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Transforma o Espírito Santo Primeira Coríntios Capítulo 5 Dá um pulinho Rapidinho Para nós adiantarmos Nascer da água E do Espírito Nascer da água E do Espírito Passar do suficiente Para o sobrenatural Da fé É isso que o Senhor Quer de cada um de nós Que nós passemos Daquilo que nós já estamos Suficiente Ah, meu jeito De ser católico Já está suficiente O meu jeito De amar a Deus Já é suficiente O que eu faço Já é suficiente Não, meu amado Querido Para ser de nova massa Já que sois Sem fermento Pois Nossa Páscoa Cristo Foi molado Celebremos Portanto a festa Não como Velho fermento Nem como Fermento de malícia E perversidade Mas com pães Mas com pães ázimos Da pureza E na verdade Ou seja O que o Senhor Quer dizer para nós Temos aqui Um exemplo típico Da moral paulina Que quer dizer para nós Tornai-nos O que sois Sois puros Purificai-nos Realizai em vossa vida O que Cristo realizou Em vós Quando vos tornasses cristãos Quando nós somos batizados O batismo Quando o Senhor fala É preciso nascer da água E do Espírito Nós aqui Podemos fazer esse entendimento Nascer da água É o nosso batismo Nascer do Espírito É o nosso batismo É a fusão do Espírito Santo É o pentecostes Que precisa acontecer Em nossas vidas A cada momento E aqui o Senhor Vem dizer para nós Nesta palavra Exatamente isso Quando Ele diz Vós sois Sem fermento É uma referência Aos pães ázimos Que eram pães Sem fermentos Puros Entende que você Nasceu puro Entende que quando você Foi batizado Você foi purificado Na água Mas com o passar do tempo Você foi perdendo Essa característica De purificação O batismo No Espírito Santo Vem nos fazer Essa efusão Vem nos transformar Vem nos Levar a ser Novamente Pães ázimos Sem fermentos O que fomos adquirindo Durante esse tempo O fermento velho E o fermento velho Não serve para nada A massa Não vai ser Nada Nós precisamos Nos purificar Deixar-se Impactar Pelo Espírito Santo E deixar-se impactar Pelo Espírito Santo É estar Sob a vontade De Deus Sob a vontade De Deus Fazer Aquilo Que o Senhor Deseja Que eu faça Às vezes A vontade de Deus Tore Que a minha oração Geralmente É uma oração Que Eu quero fazer A minha vontade Não a vontade de Deus E nossa oração Às vezes É uma oração Que não passa Do teto Desse ginásio É uma oração Terrena Não vai No sobrenatural E aí É onde nós Enfrentamos Muitas vezes Tantas dificuldades Tanta dor Porque Nós queremos E estamos lutando Somente no campo Natural E nossa Espiritualidade Exige Que a nossa luta Seja uma luta Sobrenatural No Espírito Agua queimar Mas aí não vai haver Sofrimento? Sim Tem cruz Tem sofrimento Tem vontade De voltar atrás Tem tudo isso Mas tem uma certeza Se eu permanecer Em Cristo Eu verei A vida Eterna Se eu permanecer E permanecer Em Jesus É A partir do arrependimento Eu Restaurar A minha Intimidade Com Deus Restaurar O meu Original Com Deus Para aquilo que eu nasci Eu fui criando Olha Olha para o seu irmão Para ele Não dormir Fala para ele Você não nasceu Para estudo Você nasceu Para o céu Seu destino É vida Eterna Sabe o que Os santos Dizem Que A tormenta Maior De uma alma No inferno É saber Que se ela Tivesse baixado Aguarda um pouquinho Para o Espírito Santo Fazer a obra Na vida dela Eu teria E se salvado É preciso Sair desse campo E ir para o campo espiritual É preciso fazer Essa junção Água e o Espírito Para alcançar a salvação Para alcançar esse nascimento Romper tua vida velha É dolorido Mas é necessário É necessidade É como aquelas pessoas Muitas vezes Que dizem assim Eu tenho andado Tão preocupado Que não tenho comida Eu não tenho tempo De comer É uma certa mentira Porque ninguém vive Sem comer Precisa comer Precisa se alimentar Sempre vai a mal tempo Pode não se alimentar direito Pode não estar comendo direito Como deveria Mas Está comendo É possível A nossa vida espiritual Tem andado da mesma forma Nós não temos Nos alimentar com direito Nós não temos Vivido direito Nós estamos sem tempo Uma das armas poderosas De satanás Tem sido Corromper o tempo Da humanidade Para que Não se deixe tocar Por Deus Porque sabe Porque sabe Se você tiver tempo De rezar Você alcança o céu Porque sabe Que se você Se dedica A oração Você nasce De novo A cada instante A todo dia A todo momento E alcança a vida E alcança a vida E escuta Meu irmão Meu amado Santo Inácio de Goel Vai dizer assim Peço-te hoje A grande graça De desejar Ardentemente Ser santo Nisso Estará A tua glória E a tua felicidade Sobre santidade Vai dizer também São Basílio Para ele O Espírito Santo Olha a definição Que São Basílio Está no Espírito Santo Eu precisava Trazer isso aqui Para vocês Para ele Espírito Santo Volta-se Todos Os que anseiam Pela santificação Para ele Se dirigem Os anseios Dos que vivem Segundo a virtude Quantos Recebem O refrigério De seu sopro E são amparados Para alcançar O fim O requardo Sobre a presa Aperfeiçoa Os outros Enquanto ele mesmo De nada carece Não é um ser vivo Que precisa E se refazer Ao contrário É provedor De vida Não aumenta Progressivamente Mas logo Possui plenitude É consistente Por si mesmo Está em toda parte Origem da santificação Luz e feligível Consegue por si mesmo Certa iluminação A toda faculdade racional Afim de que Descubra a verdade Nascimento Por natureza Paz Futuro E inteligido Por bondade Esse é o Espírito Santo É esse Que nos transforma E aí Eu quero te perguntar Hoje Nesta tarde Você deseja Nascer de novo? Não entender a pergunta? Você deseja Nascer de novo? Sim Mais sorte Para quem ouviu A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela vai nos impactar Porque ela é poderosa Ela é força Quem deseja Nascer de novo? Diga eu Eu te convido A ficar de pé Para nós Rezarmos sobre Esta vida nova Catecismo da igreja Católica Vai dizer Para nós Que não existe Nenhuma distância Entre o filho Ou o Espírito Com efeito Da mesma forma Que entra A superfície do corpo E a unção do óleo Nem a razão Nem os sentidos Conhece Nenhum interviário Assim É imediato O contato do filho Com o Espírito Que Tanto que Para aquele Que vai tomar contato Com o filho Pela fé É necessário Encontrar primeiro O óleo Pelo contato Com efeito Não há nenhuma parte Que seja privada No Espírito Santo Por isso A confissão Do Senhor O reino de Jesus Se faz Pelo Espírito Santo Meu amado Sabe o que isso Quer dizer? Levanta a sua mão direita Reza comigo assim Senhor Senhor O teu Espírito O teu Espírito Pode tudo Na minha vida Pode tudo Na minha vida Todo meu ser Todo meu ser Nenhuma parte Do meu corpo Nenhuma parte Nenhuma parte Da minha vida Nenhuma parte Que eu possa viver Nada Pode fugir Ao teu Espírito Tudo O teu Espírito Pode transformar Atenção que você Resolva Tudo O Espírito Santo Pode transformar Qual é o seu tudo Enome ao seu tudo Hoje Nesta tarde Que precisa ser Transformado Que precisa ser Embatado Com essa presença Sobrenatural Que está sobre nós Nesta tarde Qual o seu tudo Erra tua mão agora E entrega o seu tudo A Jesus Vá ao encontro Do Senhor Assim como Nicodemus fez Na sua noite Particular É o momento Particular De cada um Agora É a sua noite De encontro Com o Senhor É o seu Encontro Com o Senhor E o encontro Que vai fazer Você nascer De novo Nascer da água E do Espírito Está falando Para o Senhor Eu não aceito Mais Este homem Velho Governar A minha vida Esta mulher Velha Governar A minha vida Eu não aceito Mais Ser acometido Pelas Concepcências Do pecado E ser Rotulado Por este pecado Apresenta Para o Senhor Agora o pecado Que tem rotulado A sua vida Sua história Apresenta Para o Senhor Você conhece Qual é Você sabe Qual é Você sabe Aquele que Te identifica O Senhor Nesta tarde Te chama Não ser mais Identificado Por este pecado Mas ser Identificado Pela graça De Deus O Senhor Nesta tarde Quer te dar Uma nova Identidade Uma identidade Restaurada Que aquele Que olhar Para você Vai ver Essa pessoa É testemunha De Deus Essa pessoa Exala O perfume De Deus Pena as feições De Deus Ouve Amado Querido Querida De Deus Como o Senhor Deseja Atentemente Este encontro Como o Senhor Tem desejado Ele tem Olhado Pelo nome Ele tem Falado Rosilda É você Ele tem Falado Sérgio É você Ele tem Falado Marina Sérgio É você Reinaldo É você É a sua História Que o Senhor Quer agora Totalmente Entregue Para a ação Do Espírito Santo Vai falando Senhor Eu não quero mais Ficar na margem Eu preciso Ir ao teu Encontro Convê Que não tem Outra escolha Que vai Encontro Do mar Eu quero ser Esse rio Hoje Eu não quero Outra escolha Hoje Eu não quero Represas Hoje Eu não quero Represas Na minha vida Eu quero Ir ao teu Encontro Como um rio Que encontra O mar Fala isso No Senhor Reza Abre a sua Bota E reza Faz essa Experiência O Senhor Esteve Que trouxe Aqui Meu amado Querido Querido De Deus Para esta Experiência Com ele Não se preocupe Com o irmão Que está Do teu lado Ele tem A história dele Ele tem A entrega dele Para fazer Ele tem Os rótulos De pecado Dele Para entregar Agora é o seu É o meu Que precisa Ser entregue Para que o Espírito Santo Venha Transformar Para que Essa refusão Possa acontecer Para que o Pentecostes Hoje Não seja Mais um dia Para que no ano Que vem No vigésimo Nono Cenáculo Você esteja Aqui Não mais Para um Cenáculo Mas que você Esteja aqui Com a certeza Que o vigésimo Oitavo Cenáculo Foi o cenáculo Que transformou A sua história Foi o cenáculo Do milagre Na sua vida Daquilo que você Esperava Daquilo que você Desejava Há tanto tempo E às vezes Nem sabia Você se entrega O Espírito Santo Eu quero Me entregar Porque tem Coisas que Eu nem sei Que preciso Mas o Senhor Conhece O Senhor Conhece Essa transformação Que eu preciso Nessa parte Está ouvindo Essa música Que vai entrando Nesse clima de oração E vai rezando Não espera Que eu reze Reze você Se entrega você Faça essa experiência Você Eu não sei Em quantas pessoas Nós estamos aqui hoje Talvez veramos As duas mil pessoas Mais de mil Creio que sim Mas Uma coisa séria Daqui Pode sair Uma multidão Para impactar Toda essa população Do Espírito Santo Pelo testemunho Da transformação Penso E o mar é Deus E o mar é Deus Sou Do rio Que procura Amar E o mar é Deus Do rio Que procura Amar E o mar é Deus. 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 Mas atrás disso são como o rio do tropão. O mar é Deus. E o mar é Deus. O mar é Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouça, no meu coração, chuva do meu coração Chuva, chuva dia viva, recebe a chuva Chuva, chuva da sua vida 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 Mãe, eu vou descer nessa oração do Espírito, agora não vou deixar o lugar, não vou deixar a música, vai desligando nas águas do Espírito de Deus. Isso, isso, o nosso morar, o desejo, o desejo, de experimentar essa sua gravidade, a sua gravidade sobre nós, sendo lançada sobre nós. O céu se rasga nesse momento, e cai sobre nós, a sua gravidade, a alma, unificando. Reza, reza igreja, reza igreja, reza igreja, eu queria repetir a você, que fizesse tendas de três pessoas, ficando de três em três, ficando as mãos, se acomodando da melhor maneira, pode sair daqui da frente, em construímos todos os servos, põe aqui, esta frente, fica aqui na frente também, nós vamos precisar de todos os servos aqui, junto com esse irmão, de três em três pessoas, três em três, faz uma tendinha de três aí, e fala com esse irmão, vamos rezar junto, vamos rezar junto, e aí e aí Amém.